Estamos de volta com mais um vídeo do Garrafeiro Você já vai deixando seu like É muito importante você deixar seu like nos vídeos Isso ajuda muito o canal a crescer E também ao Youtube entender que você está gostando do conteúdo E compartilhar para mais pessoas Estou aqui com o Garrafeiro Eu estava lembrando que antigamente tinha muito comércio De aves, de curió, papagaio Antes que o Ibama endurecesse as leis Contra a degradação ambiental e contra a flora A natureza Você já vendeu muitos pássaros Garrafeiro? Não, eu nunca vendia muito era lambô Lambô Aquilo era para comprar um querosene Alguma coisa que a gente não tinha energia E nem também tinha dinheiro para comprar Comer muita assada Era um chiqueirinho feito de talho de coco para botar lambô dentro Ou pegava lambô ou comia sem nada Até óleo mesmo naquele tempo a gente não usava Não tinha dinheiro para comprar óleo Ou era com azeite de coco ou no leite de coco Não conseguia criar só um porco Matava e tirava gordura Apá, mas aí Começou assim que começou entre esses gaúchos aqui Para essa região norte aqui Começou a desenvolver a região do Grajaú Aí veio um português lá para Pés de nós lá na Buritirana E ele muito invocado com um papagaio né Que tinha vontade de criar um papagaio e tudo Ele achava muito bonito o papagaio falando Aí ele falava assim Ah mas o passarinho falando é muito O passarinho falando é muito Lá no Portugal não tem passarinho que fala E minha mãe Mesmo não sendo minha mãe dizia Ah bicho besta De português é atrapalhado né Por isso que nós não somos muito desenvolvidos Aí rapaz Lá tinha um velho O velho Justino Desses velhos analfabetos Mas malandro Malandro Ele não dava um prego em uma barra de sabão Ele vinha só de fazer gambia Cheio das manhas Cheio das manhas E um caboré tirou Lá na Dentro de um paió de arroz dele Em cima do paió de arroz O caboré tirou E aí abandonou o caborézinho novo no ninho E não dava de comer E ele ficou com dó né E a velha Mãe dele A dona Vicença Apanhou o caboré Botou dentro da uma cumbuca Levou para casa E aí era dando tripa de galinha para aquele caboré Que caboré se alimenta É de labigó De calanga Essas coisas Lá no Maranhão chama de labigó Que é lagartista né É de lagartista Pio de cobre Essas coisas aí E ela dava gongo de coco para esse caboré Eu sei que o caboré foi empenando Rapaz que ele tem cada pipoca de oi Deixa eu tomar E assim o oi vai alaranjado Ele não fala Caboré não fala O movimento dele é de noite É E de noite ele fala assim Que a gente se arrupeja Principalmente em região de Itapera Ha 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 Aí o Aí o O papai vai ver O caboré quase matou ele do susto Ele dá igual até um rebolo nele O caboré estava Aquilo ele entra Dessas Pau fechado assim Desses pau fechados Fica na beira do caminho E quando você vai passar Ele vai Oh 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 Aquilo se você não tiver um tempero Você corre com medo Aí rapaz Caboré velho estava grande lá em rima do pau onde a dona Vicença botava toicinho de porco para escorrer lá, o português encostou lá numa toyota ô eu, ô que pássaro é esse? e o velho disse esse é o pássaro Caburé, ele fala diz, afimarício fala em mitacurica papagaio esse menino aqui danado é para dizer saliência mas você vai levar ele para onde? mas se der certo levar para Portugal, Lisboa lá, a gente não conhece esse pássaro que fala, né ele diz, pô, esse fala tudo chama, cefa, chama tudo até uma cachorra que nós temos aqui tatuado, adorado, ele chama ele não está falando porque você está aqui mas assim que ele acostumar assim que ele acostumar, é só chegar gente estranha aqui, ele não fala mais, mas assim que ele acostumar com o senhor, e você ensinando ele falar ele fala quanto que é, eu sei que naquele tempo o dinheiro que esse português deu para ele, ele comprou uma bezerra era como se fosse uns mil reais hoje, mil e pouco botou esse caburet dentro dessa cubuca e tocou com ele dentro dessa Toyota levou para São Luís eu sei que ele estava lá com o pessoal de negócio de topografia que mexe medindo terra, dividindo terra e ele passou uns quatro meses lá para São Luís porque ele apareceu de novo e a velha falou para ele, Justino, tu vai ver a prensa que aquele português vai te dar se ele não matou aquele caburet na viagem aqui e para lá dentro daquela cumbu ficar abafado com aqueles panos ela botou um bocado de rudia velho para ele não sentir frio aí quando ele chegou, quando ele parou a caminhonete lá e veio um pobre porque... a gente, aquele caburet deve não ter falado nada que caburet não fala mesmo e principalmente em lugar zoado, dentro de capital aí tu sabe que caburet você passa assim no lugar, é caburet e coruja ele vai rodando o pescoço assim olha para onde você vai, parece que tem um rolamento no pescoço você passa assim e ele não vira não ele vai rodando e você passa assim e tudo aí ele... seguindo... ele vai seguindo por onde você vai passando ele vai passando com o oi assim, olhando para a gente aí quando ele chegou lá bom dia senhor, ele disse bom dia aí a velha como era mais para a frente e o papagaio, seu português, já está falando ele disse... é, ainda não está falando mas prestam atenção mas eu vou te dizer eita latada grande e aí e aí e aí e aí e aí